A obra Sessão do Conselho de Estado, da artista Georgina de Albuquerque, nos traz uma narrativa histórica potente e revolucionária, pois rompe em dois momentos com os padrões sociais da época. Primeiro, por ser uma pintura histórica realizada por uma mulher. Segundo, por colocar uma mulher como personagem principal da composição. A primeira vez em que entramos em contato com esta obra, logo ficamos impressionadas por sua construção e escolhas estéticas. As diferentes fontes de luz, ora vinda da janela, ora produzida pelas cores do próprio vestido da personagem feminina, não lhe furta a seriedade e importância do evento retratado. Os trajes que portam as figuras masculinas trazem uma sensação sisu da pintura e estabelecem o valor simbólico que lhe é devida. É interessante notar que a vestimenta da figura feminina, que a essa altura já sabemos se tratar da princesa Leopoldina, parece destoar dos trajes das figuras masculinas. Mas se fitamos a obra um pouco mais, percebe-se que a cor de seu vestido perpassa outras áreas do ambiente, o que ressalta ainda mais a sua importância nessa obra. Se observarmos a composição estilística da obra, teremos pinceladas rápidas. Não existe o acabamento das formas. Além das cores que iluminam o ambiente, os tons amarelo e verde ao fundo denotam algo como uma paisagem na janela. Nas laterais, tons de laranja da cortina se complementam com marrons e cinzas, que nos mostram um móvel e objetos como um relógio e um castiçal à esquerda da tela. As cores intensas dão à pintura traços muito semelhantes ao movimento impressionista, que justamente trabalhava com um contraste de luz e cor para a construção dos elementos da obra. Voltando para a cena principal da tela, vemos uma mulher e um grupo de homens reunidos em uma sala. Se traçarmos uma linha imaginária da direita para a esquerda, passando pela mão que se estende sobre a mesa, veremos que a cena volta-se para a personagem principal, a princesa Maria Leopoldina. Por sua vez, ela detém em suas mãos uma folha de papel e à sua frente parece ter uma caneta de pena e tinteiro, nos indicando que irá redigir uma carta. O interessante nessa obra histórica é que uma mulher parece dar o tom da conversa, rompendo com a tradição acadêmica. A tela de Georgina é de 1922. A artista deixa clara a sua proposta de ruptura com os padrões da academia e, ao mesmo tempo, realiza uma pintura dentro de um gênero histórico que remete a grandes acontecimentos. Nesse caso específico, a obra celebra o centenário da independência do Brasil e revela um episódio diplomático no qual a princesa Leopoldina discute a importância do Brasil se tornar independente de Portugal. E aí Obrigado.